Lá está Anastácia Sibo, lá está a UTA, a passar muito bem e a marcar com competência e qualidade. 26 minutos e 16 segundos, vamos ter a entrevista no final, a sair a equipa da Cotivus. Cristiane Mambo, o papel de fisioterapeuta da Seleção Nacional, Esteve Mou, Gondô, Mambo, Seri, a soltar aqui para Arim, Mambo, Gondô, da Gondô. Luísa Kiala para a UTA, Dom Baxi, Asnaid Carlos, Luísa, UTA, da Marca. Mortífero melhor, o que vimos da equipa da Cotivus, e de facto a ser muito bem finalizado pela sua atleta. UTA, Dom Baxi, Luísa Kiala, ainda UTA, a soltar aqui para a sua... E agora é a UTA, Dom Baxi, Luísa, novamente Asnaid Carlos, UTA, Dom Baxi, Natália Bernardo. Atenção, a bola é para a equipa... 29 minutos e 47 segundos, 50 segundos, faltam 10 segundos para terminar. Luísa Kiala, a soltar aqui para a equipa, para a sua colega. Lá está a equipa nacional, equipa nacional que torna-se assim na primeira equipa a qualificar-se para a final do 19º africano de Handebol Senhas Funinos. 24-27. Lá está equipa nacional, 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 equipa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL